São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 12 São brasileiros, inciso 1º, natos, a, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.